A melhor parte do Natal é diretamente da CS É o seu aboladão, MD na voz Natal e ano novo, ela sentou no panetone Trocou de celular um presentinho, ganhou um iPhone Deita pra na bunda dela e eu vou te presentear Vou te dar meu panetone, gostoso pra tu sentar Vou te dar meu panetone, gostoso pra tu sentar A melhor parte do Natal é abrir presente A melhor parte do Natal é abrir presente Traz o panetone que é pra eu sentar contente Traz o panetone que é pra eu sentar contente A melhor parte do Natal é abrir presente A melhor parte do Natal é abrir presente Traz o panetone que é pra eu sentar contente Traz o panetone que é pra eu sentar contente O Natal já tá chegando, eu vou matar a tua fome O Natal já tá chegando, eu vou matar na tua fome Senta no pão Netone Que que quero pão Netone? Senta no pão Netone Que que quero pão Netone? A melhor parte do Natal É abrir presente A melhor parte do Natal É abrir presente Traz o pão Netone Que pra eu sentar contente Traz o pão Netone Que pra eu sentar contente LF no beat Brabo demais É sucesso JC Divulgações Natal e Ano Novo Ela sentou no panetone Trocou de celular um presentinho Ganhou um iPhone Deita pra na bunda dela e eu vou te presentear Vou te dar meu panetone Gostoso pra tu sentar Vou te dar meu panetone Gostoso pra tu sentar A melhor parte do Natal É abrir presente A melhor parte do Natal É abrir presente Traz o panetone que é pra eu sentar contente Traz o panetone que é pra eu sentar contente A melhor parte do Natal É abrir presente Traz o panetone que é pra eu sentar contente Traz o panetone que é pra eu sentar contente O Natal já tá chegando Eu vou matar a tua fome O Natal já tá chegando Eu vou matar a tua fome Sentando o panetone Fica panetone A melhor parte do Natal A melhor parte do Natal É abrir presente Traz o Pão Netone Traz o Pão Netone Que pra eu sinta contente Traz o Pão Netone Traz o Pão Netone Que pra eu sinta contente LV no beat É sucesso JC Divulgações JC Divulgações